Fala meus amigos do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu tô aqui nessa casa mal-assombrada, ela fica dentro da cidade e desculpa pra vocês aí, vai tá passando carro aqui, o som vai ficar meio ruim mas eu vou contar a história dessa casa aqui eu tentei ver se tinha como eu ia entrar, mas não tem jeito, tá? tá tudo trancado, porque dizem os vizinhos aqui, dizem o pessoal que mora aqui perto aqui que quem morou aí antigamente passava com problemas sérios de coisas que voavam aí, tipo aquela cena de filme mesmo olha lá, prato voando, caindo no chão, porta que batia, janela então assim, ela foi toda lacrada, não tem acesso nenhum toda lacrada, fecharam tudo quanto é vãozinho dela pra ninguém entrar nela aí, porque o negócio é feio fecharam, colocaram até uma parede aqui, onde tinha uma passagem fizeram até uma parede, lacraram mesmo pra ninguém entrar então assim, eu queria tentar entrar lá dentro pra filmar e mostrar pra vocês, tem umas pichações lá em cima mas eu não consigo entrar, tá joia? mas eu deixo registrado aqui no canal mais um vídeo pra vocês tá, eu sou o Rodrigo Homem do Mato eu gosto de vídeos sobre assombração, essas coisas e essa casa aqui é feia coisa inclusive até o vizinho foi embora abandonou essa daqui e foi embora essa aqui do lado também sofreu os efeitos dessa casa e tá abandonada porque tinha problema sério nessa aqui tá certo, gente? então, deixa o seu joinha aí se você me segue muito obrigado quem não é inscrito no canal, se inscreve e esse aqui é mais um vídeo do Rodrigo Homem do Mato até o próximo vídeo do canal, galera tamo junto tchau 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 tchau